Um acordo pode atrasar a tramitação dessa reforma. O texto terá que ser analisado agora por mais de uma comissão do Senado, além das outras duas já previstas. Representantes de sindicatos cobraram mudanças. Na mesa de negociações, a reforma trabalhista, representantes de várias centrais sindicais não aceitam a reforma como foi aprovada na Câmara e querem mudanças. Essa comissão de fábrica, ela tem que ser um braço do sindicato dentro da fábrica, e não o contrário. Os sindicalistas discursaram e fizeram um apelo aos senadores. É um recado claro para os senadores de que essa reforma, da forma que está colocada, não pode passar. Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, e atual desafeto do presidente Michel Temer, se uniu à oposição e voltou a criticar as reformas propostas pelo governo. O parlamento não pode concordar com isso, e na medida do possível nós precisamos resistir. A oposição conquistou uma vitória. A proposta também vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A justificativa é que não pode haver pressa para mudar as leis trabalhistas. Já o governo defende a urgência da aprovação. A reforma, acredito, nos dará a possibilidade de retomar os empregos, abrindo novos postos de trabalho. Prisco, agora então falando sobre a reforma trabalhista, nesse embate no Senado, a oposição acabou levando a melhor, porque o governo queria pressa na aprovação da reforma. Exato, eu até acho e acredito e tenho a convicção de que não há problema nenhum de ir para a Comissão de Justiça, ampliar um pouquinho mais o debate no Senado. Não há problema algum. Agora, o que é realmente cômico, se não trágico, é ver essa figura, Renan Calheiros, um grande cara de pau, líder do PMDB, partido do presidente, no Senado, e se alinhando e aliado a quem? A CUT, ao PT. O que é isso? Só está fazendo isso porque sua eleição lá em Alagoas está comprometida. Apesar de duas vagas na eleição de 2018, nas pesquisas ele aparece em quarto, porque está comprometido até o gogó na Lava Jato e em outras bandalheiras que aconteceram no Brasil. E o que ele está raciocinando? Lula candidato, eu apoio Lula e pego carona e me elejo mais uma vez senador por Alagoas, porque ele precisa de mandato para, de alguma maneira, com o foro privilegiado, que foi aprovado, mas isso vai rodar há muito tempo ainda. Ele quer proteção, blindagem. Então, efetivamente, o Senado não pode entrar nessa. E as informações que chegam é de que PMDBistas do Senado vão isolá-lo, orientados pelo Palácio do Planalto, e tirar, inclusive, a liderança dele. Porque ele é líder do PMDB e o PMDB é governo. O presidente Michel Temer é PMDBista. Resta saber como vai se posicionar nessa questão o senador catarinense Dário Berger, se vai ficar com o Planalto ou se vai ficar com o Renan. Prisco, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda do cenário político nacional, uma reviravolta na questão da Lava Jato, no Supremo. O Supremo está dividido, é isso? Totalmente dividido. Essa que é a grande verdade. Nós falamos aqui, nos últimos dias, da preocupação das derrotas que o relator Edson Fachin acabou acumulando na segunda turma do Supremo, com a liberação, semana passada, do financeiro, do PP progressista, José Carlos Genu, também do pecuarista João Carlos Moulay, muito ligado à Lula da Silva, e ontem, antes de ontem, Zé Dirceu. Opa, então a Lava Jato corre risco. O Supremo está buscando outro viés, mas aí o que ocorreu? Edson Fachin, relator, virou o jogo e mudou o movimento. O Supremo está dividido? Está. Mas ele jogou com inteligência. Vamos ao telão e relembrar. Teori Zavascki, em janeiro, ainda como relator, o que ele fez? Percebeu que ia perder na Câmara, na segunda turma. O que ele fez? Jogou para o plenário, que era justamente a soltura de Edson, de Eduardo Cunha. O que ocorreu? 10 a 1. Apenas o ministro Marco Aurélio votou a favor da liberação de Eduardo Cunha. O que agora está acontecendo? Edson Fachin jogou para o plenário, porque lá são 11, e dificilmente teremos aí seis votos autorizando o quê? A liberação de Antônio Palocci, que já estava contando como certa a sua liberdade. Mas dentro dessa jogada inteligente de Fachin, o jogo pode ter mudado completamente. Quando que deve ser julgado no plenário? A ministra Carmen Lúcia deve colocar em votação, possivelmente, se não na semana que vem, e na subsequente. Mas nós temos mais alguma coisa, não é? Temos a revolta nas redes sociais, mas é impressionante, em função da decisão de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Mas é um bombardeio total em relação a eles. E já tem o que até? Abaixo assinado pedindo impeachment dos três para ser encaminhado ao Senado da República. Já 200 mil pessoas aderiram via internet. Tem, inclusive, o link, mas agora eu não estou enxergando ele aqui, mas, de qualquer maneira, isso facilmente é possível constatar e, quem sabe, ingressar para que o judiciário possa refletir melhor. Porque, além da divisão e o dinheiro, o que é que temos? Nós temos a credibilidade do judiciário sendo colocado na lona, a nocaute. E, para encerrar, mais uma charge, exemplo de ontem, que é uma cadeia superlotada de presos. Alguém aí tem o telefone do Gilmar Mendes? A intenção da charge não é desmoralizar o judiciário, e nem mesmo o ministro Gilmar Mendes. Mas a magistratura precisa ter juízo e precisa raciocinar sobre o seu comportamento nesse momento crucial da Operação Lava Jato e o DL. Obrigada, Pris. Até amanhã.